Oi pessoal, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Sara, sou formada em Direito e trabalho em escritório de advocacia. O escritório que eu trabalho se chama Cadroli Maruani Advogados Associados, eles já atuam há mais de 40 anos aí no ramo do Direito Previdenciário e de uns anos para cá eles têm atuado também de forma online, atendendo a todo o Brasil aí. Então é bem legal o trabalho deles, vale a pena conferir, é bem interessante. Eu pretendo toda semana estar vindo aqui e trazer algum assunto relevante no ramo do Direito Previdenciário justamente por tudo isso que está acontecendo no Brasil nos últimos tempos, que vocês provavelmente têm acompanhado nos noticiários e têm deixado todo mundo bastante assustado. Hoje eu vou falar um pouco então sobre as perícias de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez que estão sendo negadas em massa pela Operação do Pente Fino no INSS. Mas para quem não sabe o que consiste na Operação do Pente Fino, a Operação do Pente Fino é uma operação que o governo está fazendo dentro do INSS para reduzir os custos da Previdência. Mas por que isso? Por que isso é necessário? Porque muitas pessoas que estão recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez já não passam há muito tempo por uma perícia para verificar a atual situação. Então, para isso, eles estão fazendo essas perícias para verificar se a pessoa tem ou não a real necessidade de estar recebendo aquele benefício. E dessa forma está reduzindo drasticamente os custos da Previdência. Trouxe aqui então para vocês, na verdade acabei separando, né, as perguntas que os nossos clientes aqui do escritório mais têm a respeito desse tema, né, dessas revisões que estão acontecendo no INSS para aquelas pessoas que recebem então benefício de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, né. A primeira pergunta que eu separei foi quem terá o benefício revisto, ou seja, quem vai passar por essa revisão no INSS, né. Todos os trabalhadores, então, que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e que há mais de dois anos não sofreram uma perícia, com certeza vão servir a ser chamados, tá. Mas, Sara, como que o INSS vai chamar os segurados para essa revisão? Bom, os beneficiários, quem recebe esses benefícios, podem estar recebendo uma carta, né, de chamamento para que vá até o INSS realizar essas perícias de revisão, ou, quando vai sacar lá o seu benefício no banco, tem lá, vai aparecer lá um avisinho nos caixas eletrônicos de que tu tem que também passar por essa perícia de revisão, né. Mas os segurados que têm endereço indefinido ou que o correio não chega até a localidade, o que que pode acontecer? Esses segurados, esses beneficiários, eles serão convocados por edital, publicado na imprensa oficial, né, no site da imprensa oficial. É, outra pergunta aqui, quem recebe auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, deve procurar agora o INSS para agendar sua perícia? Aquela, aquela tal pergunta, né, nossa, tá acontecendo, será que eu devo, Sara, já ir lá, então, fazer essa perícia? Não, somente quem recebe esses benefícios, né, deve aguardar a convocação por meio da carta. Se não recebeu a carta, não vai no INSS que não tem necessidade. Somente se houve o recebimento dessa carta, né. Depois de receber essa carta, o beneficiário terá 5 dias úteis para agendar essa perícia, né. Então, ele pode ligar lá pelo telefone 135 e estar agendando essa perícia. Tá, Sara, mas e se o beneficiário não atender o chamado do INSS, o que que acontece? Ah, eu fui convocado, mas eu não quero ir. Enfim, ao receber a carta de convocação, como eu havia falado, o beneficiário tem 5 dias para estar agendando essa perícia. Se em 5 dias ele não agendar essa perícia, o INSS vai suspender o benefício. Não vamos confundir, suspensão não é o cancelamento do benefício, ele vai ficar suspenso até regularizar a situação. Mas como que a gente pode regularizar a situação, né? A partir do bloqueio, né, o beneficiário vai ter 60 dias, 60 dias certinhos contados para marcar uma perícia, uma nova perícia. Se após esses 60 dias o beneficiário não marcar essa perícia, aí sim o benefício vai ser cancelado. Próxima pergunta, então, aqui. Aposentados por invalidez com mais de 60 anos de idade serão convocados para a perícia? Não. Somente serão convocados para essa perícia de revisão, né, as pessoas, os aposentados por invalidez, na verdade, com menos de 60 anos de idade. Os aposentados por invalidez com mais de 60 anos de idade na data da convocação não serão chamados, tá? Eles estão usando, então, um parâmetro de limite de idade, no caso de aposentados por invalidez. Já, quem recebe auxílio-doença e tem mais de 60 anos será convocado? Sim. No caso do auxílio-doença, não há limite de idade para essa convocação, tá? Apenas os aposentados por invalidez com mais de 60 anos que estão dispensados dessa revisão. Então, as pessoas que recebem auxílio-doença vão ser todos chamados para essa revisão, tá? Independente se tenha mais ou menos de 60 anos. Muitos deles também me perguntam, Sarah, que documento que eu tenho que levar no dia da perícia? O que eu preciso levar? O que é necessário? Enfim, para eu chegar lá e não ser surpreendido. Então, o beneficiário deve apresentar atestados e exames médicos que ele tem comprovando a sua condição física, de preferência os mais atuais possíveis. Ah, mas eu só tenho aqueles que eu fiz dois anos atrás. Leva o que tem de dois anos atrás. Ah, eu tenho o que fiz há seis meses atrás, exames médicos. Leva os que tiveram há seis meses atrás. E os documentos pessoais, né? Como o RG, o CPF, enfim. Me perguntam também muito assim, ó. Sarah, vai ser priorizada a revisão dos benefícios concedidos judicialmente? Ou, Sarah, os benefícios que foram concedidos por via judicial vão sofrer essa revisão? Sim. Todos os benefícios por incapacidade, seja auxílio-doença, seja aposentadoria por invalidez, vão passar? Sim. Por essa revisão do INSS, tá? Independentemente se seja concedido via judicial ou via administrativa, né? E a outra pergunta que mais me questiona é como saber o resultado dessa perícia? O resultado dessa perícia, ele já fica disponível no dia seguinte, né? Pelo telefone, vocês podem entrar em contato no telefone 135, né? Que é a central do INSS. Ou pelo site, né? Que também vai estar lá disponível. Enfim, pessoal, é isso. Essas foram as dúvidas mais recorrentes sobre o tema, né? Acredito que muitos de vocês tenham tido essas dúvidas também. Quem tiver mais dúvidas do escritório em que eu trabalho, eu vou deixar o link aqui embaixo. Pode estar comentando também, que eu vou estar olhando os comentários, enfim. Mas quem quiser saber um pouco mais ou tiver outras dúvidas, o escritório em que eu trabalho, ele possui atendimento gratuito por telefone, tá? Então, vocês podem estar entrando no site, fazendo lá o seu cadastrinho, que a gente vai estar ligando pra vocês e sanando as dúvidas de vocês, tá? Enfim, acho que é isso. Muito obrigada. E espero ver vocês semana que vem, né? Um beijo.